Fala pessoal, arroba seu novo de madeira mais um projeto personalizado aí ó Adega de vinho, 1.07 metros de altura, 80 centímetros de comprimento, 35 centímetros de profundidade Muito bacana, você pode pôr os vinhos aqui, a gente deixou duas gavetas aqui também Toda em madeira maciça, ali em cima vai ter o lugar para você colocar as taças Ficou muito bacana esse projeto aqui, quem tiver interesse aí precisando de adega A gente faz qualquer medida, qualquer modelo, essa aqui a gente já colocou os vidros também Mas se você está procurando por móveis rústicos, entre em contato conosco Eu vou deixar todos os links na descrição desse vídeo, inclusive o nosso Instagram Se você não segue a gente no Instagram, segue a gente lá, arroba seu móvel de madeira Segue a gente no Youtube também, onde a gente vai publicar muito conteúdo bacana A gente produz mesas, cadeiras e vários outros produtos em madeira maciça Beleza? Obrigado a todos que nos acompanham e até a próxima